E fala galera do Youtube, aqui é o Venick do Venimods e dessa vez estamos com mais um vídeo de Free Fire E nesse vídeo eu vou mostrar aqui pra vocês o novo patch, como fala mesmo, Pantera Noturna né Que tá bem legal mesmo aqui porque você pode recarregar apenas um diamante e ainda veio o skin da Pantera Noturna também Mas eu vou falar aqui um pouquinho pra vocês sobre ela e também uma coisa que muita gente fala sobre a Garena do Brasil Que não sei o que lá, que o Free Fire do Brasil rouba dinheiro e não sei o que lá, blá 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 Que falam mal só do Free Fire do Brasil, mas aqui ó, se falam isso das outras coisas aqui Eles estão deixando pra recarregar apenas um diamante, porque tem servidor que eu tenho aqui Eu entro alguns servidores aí e eles estão pra pagar 400 diamantes pra comprar a Pantera Noturna Então aqui no Brasil é apenas um diamante que você vai recarregar e vai ganhar a Pantera Noturna E ainda no Brasil, eu acho que o Brasil foi o primeiro ainda a mostrar também, foi isso aqui ó A nova skin da Pantera, que tá muito legal mesmo Eu vou mostrar lá, obtém a sua ameaça roxa e já é né, 299 diamantes pra comprar Aí eu não sei nos outros servidores, porque nos outros servidores eles ainda não colocaram a venda Então eu acho que no Brasil foi o primeiro a mostrar a venda da nova skin da Pantera Tá bem legal mesmo, ela tem esses detalhes aqui, esses circulozinhos, tá vendo, brilhando em volta dela E ela é roxa e verde, aquele verde lá de... eu esqueci o nome De tipo lixo tóxico, bem legal mesmo Aqui são as outras skins né E ela tem já uma skin também aqui, chama Violeta Ela tem outras skins também, deixa eu ver em pet Ela tem outras skins que... outra skin na verdade Pet skin, ah tá, essa skin aqui tá bem legal também Eu gostei mais da nova agora Mas, e ela também, essa Pantera ela é boa porque ela vem com habilidade tá Então, eu sei que todo mundo já sabe, mas eu vou mostrar aqui que é bom comprar ela por um diamante Porque, é claro, não é um diamante né, porque a recarga é com apenas 100 Bom, se fosse pra comprar com um diamante mesmo aí eu poderia comprar porque eu tenho 6 aqui Aumenta 15 de espaço no inventário Próximo level, aumentar 30 de espaço no inventário Level do pet 5, desbloquear Então galera, é... eu vou mostrar agora Olha, eu sei que eu não... que eu... que... tem coisas que eu não posso mostrar Mas essa coisa aqui é uma coisa bem... bem... é... rapidinha que eu vou mostrar aqui pra vocês É sobre outra skin do pet Pantera Noturna que eu já tenho aqui Que eu encontrei no... freefirenews.com que encontrou... é... as skins tá vazadas no... Como fala mesmo? Ah, nos arquivos do jogo da Garena... é... do Free Fire, tá? Bom, eu não tinha certeza se ia lançar essas skins aqui Mas depois que lançou essa aqui, que lançou agora... que ó, já é meia noite e 31 Lançou há 31 minutos essa skin aí eu falei... ah, então é verdade Essas são as novas skins do pet da Pantera, tá? Pantera Noturna, que é esse daqui, cor de ouro aqui... e cinza Aí tem a normalzinha e tem a... a... a skin segunda, né? Tem a primeira, né? Que é aqui Aí tem a segunda, que é essa aqui Depois tem a terceira, que é... chego agora E agora a quarta... não é a quarta skin, né? Porque a primeira não é uma skin, né? Mas é assim a Pantera Então a terceira skin do pet Pantera Noturna E eu vou ler um pouquinho aqui pra vocês Obtenha mais espaço na mochila Quando levantar o nível da Pantera Nível 1, é... 10% de espaço Nível 2, 20% de espaço Nível 3, é... 30% de espaço Então recarregue apenas um diamante Ganhe a sua Pantera Noturna Do dia 21 de maio a dia 25 de maio Então não perca essa oportunidade, tá, galera? Aqui eu vou mostrar pra vocês quanto que é recarregar Eu sei que tem gente que não pode, não tem condições Mas aqui, é... sei lá Se você é criança, então você pede ajuda pros seus pais, tá? Que é 5... na verdade é 4,50 Eu acho que é do Real Brasileiro mesmo, né? Então é... é 4... opa Eu saí, acabei saindo Opa, deixa eu sair aqui Mas é 4,50 pra você comprar É, recarregar uma vez aqui no... nos diamantes, né? Então você acaba ganhando 100 diamantes Você pode comprar alguma coisa que é 100 diamantes E ainda consegue a nova Pantera Noturna, né? Aí também a skin que é 300 diamantes, tá? Então 299, aí você tem que pagar um pouquinho mais Mas a Pantera você já ganha recarregando apenas Mas foi esse mesmo vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou já vai deixando seu like Se inscrevendo no canal que tá bem legal mesmo Esse pet Pantera O primeiro pet que tem habilidade aqui no Free Fire Então... e foi esse mesmo vídeo E tchau galera Até o próximo vídeo E tchau 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 E tchau tchau tchau